Três homens foram presos em uma operação da Polícia Civil. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram presos um homem de 47, outro de 54, e o que a polícia chama de cabeça da organização de 55 anos. A polícia é quem diz isso, né? Fantônio Pesso vai repercutir isso aqui. Operação Arlequim ou Alecrim? Como é que é o nome da operação, Fantônio? O Nicomedes consta aqui como Arlequim, que é uma figura do Carnaval, muito conhecida no Carnaval. E detalhe, Nicomedes, que os investigadores fizeram levantamentos de pessoas que estariam envolvidas no comércio de drogas na cidade de Tambacuri. E a partir daí, conseguiram identificar as três pessoas, identificar também o comportamento de cada um na atividade criminosa e, a partir daí, eles deflagraram essa operação que foi batizada de Arlequim. E isso por conta de uma figura tradicional do Carnaval antigo, dos tempos do Carnaval, né? No tempo do Carnaval que você conhecia, não é, Nicomedes? Que a gente conhece. E aí, fizeram a localização dessas pessoas e apreenderam com elas tabletes de substância semelhante a maconha, pinos de substância semelhante a cocaína, além de também pedras, substâncias semelhantes a crack e ainda uma quantia de R$ 1.480, duas armas de fogo, 70 munições, balanças de precisão. Todo esse material, Nicomedes, foi apreendido para circunstanciar e justificar o pedido de ordem judicial de busca e apreensão. E aí, os cidadãos foram presos, foram ouvidos na delegacia, colocados à disposição no presídio de Tambacuri até a conclusão das investigações. Então, Nicomedes, mais uma situação aqui em que a gente fala reina o silêncio em Tambacuri, mas não reina a inércia. E aí, a polícia encaminhou, a polícia civil, o delegado Eduardo Gil e a equipe encaminharam essas pessoas para passar o Carnaval tranquilamente no presídio da cidade e dar paz e tranquilidade à população de Tambacuri e região, Nicomedes. É, paz e tranquilidade, não só em Tambacuri, mas em toda a região, você falou certinho, Fantoni Peço. Aí, turma vai se articulando para organizar as coisas aí, né, que não deve, e a polícia vai se organizando também para combater tudo isso. Operação Arlequim, alusão à figura momesca. Operação Arlequimunge